Capacete M88 Antimotin, de fabricação 100% nacional, com um excelente preço e que de fato protege a tua cabeça. Pra saber mais, fica ligado que o vídeo vai começar. Depois do enorme sucesso do vídeo onde eu apresentei a réplica do capacete M1, produzida pela empresa MF Capacetes, que eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. O pessoal da MF Capacetes me enviou de presente outro capacete que também é sucesso de vendas em todo o Brasil, por ser um produto 100% nacional, com um excelente custo-benefício e que de fato protege a tua cabeça contra a impact. O capacete M88 Antimotin. Então, no vídeo de hoje eu vou te apresentar absolutamente todos os detalhes desse produto, as suas aplicações e também porque, na minha opinião, tu deveria ter um em casa. Mas antes, um recado rápido sobre a empresa que me enviou esse presente. A MF Capacetes é uma das maiores empresas do Brasil no ramo dos capacetes. Além das réplicas históricas dos capacetes militares mais antigos e também mais recentes, a empresa possui também um grande catálogo para diversas áreas, desde treinamentos e segurança, até capacetes especiais para os fãs do motociclismo. Todos os produtos são de fabricação 100% nacional, de excelente qualidade e também com um excelente custo-benefício. Se tu te interessou e quer saber mais, quer dar uma olhada no catálogo, eu vou deixar os contatos da MF Capacetes aqui na tela e também aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado ao pessoal da MF Capacetes pela parceria e bora para o vídeo. O M88 é um capacete do tipo PESGET, um modelo de capacete militar desenvolvido em 1977 e adotado pelo Exército dos Estados Unidos no ano de 1983, substituindo e aposentando de vez os capacetes M1 que eram utilizados desde a Segunda Guerra Mundial. E esse modelo de capacete é tão bom, mas tão bom, que ainda segue em uso em diversos exércitos de diversas partes do mundo, inclusive aqui no Exército Brasileiro. Mas a diferença entre o modelo utilizado pelo Exército Brasileiro e o modelo produzido pela MF Capacetes é que o modelo utilizado pelos exércitos é construído em Kevlar e é um capacete à prova de balas, enquanto o capacete produzido pela MF Capacetes não é um capacete balístico. Esse capacete é construído em fibra de vidro reforçada e é somente resistente a impacto. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do canal Barone Lab, onde o Barone testa a resistência desse capacete. O Barone bateu no capacete com marreta, taco de beisebol, com diversos tipos de facas e, cara, esse capacete segurou absolutamente todas as pancadas. Então, apesar desse não ser um capacete balístico, de não segurar disparos de armas de fogo, esse capacete vai sim proteger a tua cabeça contra impacto. E por incrível que pareça, esse tanque de guerra não é pesado, pesa apenas 680 gramas, o que torna ele ainda mais confortável para quem precisa utilizar ele por longos períodos. E agora, com o capacete aqui na bancada, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dele, começando pela parte de fora. Esse que o pessoal da MF Capacetes me mandou é na cor verde oliva e com cobertura áspera anti-reflexo, basicamente o padrão militar dos exércitos de todo o mundo. Mas no site deles tu encontra esse capacete em diversas outras cores e coberturas. Eu, particularmente, gosto mais do modelo militar, em verde oliva. Então, o pessoal da MF Capacetes acertou em cheio no presente. O bacana desse tipo de capacete é que, além de proteger toda a parte de cima da cabeça, ele protege também as laterais. Em toda a volta dele, vocês vão conseguir ver que existe uma fita rígida que reforça ainda mais as bordas. Além disso, todos os rebites são em aço. Outro ponto muito positivo desse capacete é que ele vem também com alça de queixo de nylon 100% regulável, exatamente igual ao modelo militar original, o que vai fazer o capacete ficar bastante firme na tua cabeça. Então, agora que nós já vimos todos os detalhes da parte externa, vamos ver como esse capacete é na parte interna. Como vocês podem ver, o interior é todo acolchoado, extremamente confortável e conta com um sistema de amortecimento, composto por um grande bloco amortecedor aqui no fundo e cinco pads de amortecimento nas laterais. Esses cinco pads laterais são fixados com velcro e são removíveis para a higienização e também para ajustar o tamanho interno do capacete. Exatamente! A regulagem interna do capacete se dá através da adição ou remoção dos blocos de amortecimento, tornando o encaixe perfeito e confortável na cabeça. Como vocês viram, esse capacete é rígido e extremamente resistente, mas ao mesmo tempo é leve e confortável. Então, nos quesitos proteção e conforto, esse capacete é nota mil e está aprovadíssimo. Então, agora que eu já mostrei para vocês todos os detalhes sobre o produto, eu vou falar um pouco sobre as aplicações dele e também porque eu acho que tu deveria ter um em casa. Para quem joga Airsoft e está procurando um capacete realista e que de fato protege a cabeça, eu super recomendo esse produto. Isso sem contar que o preço dele é muito bom e em diversos casos mais acessível que os capacetes de Airsoft que não protegem a cabeça e que são mais frágeis. Esse capacete vai ser bem importante também em situações de desastres naturais, como ciclones, temporais e até terremotos, onde existe o risco de desabamentos e também de objetos sendo lançados pelo vento em altíssima velocidade. Então, nesses casos, é muito importante que tu proteja a tua cabeça de alguma forma, mesmo dentro de casa. E claro, esse capacete vai ser muito bacana para quem curte colecionar réplicas de capacetes militares, tendo em vista a riqueza de história desse capacete e que eu vou fazer um vídeo em breve. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado de novo a MF Capacetes pelo presente. Se tu gostou do vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo, manda para os teus amigos e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!